Cravo P, Lil' 100, Colabo, 2008, Promessa Dívida, Família, Toma Não dá pra falar, não dá pra bater, não dá, dá Porque ela vai me chamar e depois eu vou te guiar Vou poder-lhe amar e, sem magoar vou poder-lhe tocar e Com a boca vou poder beijar e, põe o gordo e vou poder-lhe molhar e Baby, I love you, eu vou te dar muito amor Baby, I love you, e você nunca vai me esquecer Baby, I love you, ninguém nunca vai te marir do jeito que eu vou Baby, I love you, I love you, I am saying You are the type of girl I need for me My heart scream your name every time I see you I like when you go slow, and even when you go too fast Baby, don't stop calling my name this way Just because I love you, I will give you so much love Baby, I love you, that you will never forget anymore Baby, I love you, nobody will love you like I am Baby, I love you, baby I love you Se essa noite sou você e eu E se alguém eu venho, sou você e eu Não dá pra tabacalhar, não dá pra te fugir Porque eu não vou me chamar, depois eu vou te querer Vou poder chamar Everything that we do, it's all because I love you You are the only one that make me feel so good inside Baby, I love you I will give you so much love Baby, I love you E você nunca vai me esquecer Baby, I love you Nobody will love you like I do Baby, I love you Love you Baby, I 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 love you Obrigado.